Gente, hoje eu vim fazer a unha aqui nesse salão, é... Sala VIP o nome. Achei na internet, era o lugar mais perto de casa que tinha horário livre hoje. Eu fui lá pra fazer a unha e do nada resolvi cortar o cabelo também. Eu ia cortar com outra pessoa, mas já que tinha horário livre, eu me aproveitei. E lavar o cabelo no salão é sempre maravilhoso. Eu adoro! Eu não disse a Ciro que ia cortar o cabelo. Na verdade eu tinha desistido de cortar. Mas eu vou gravar agora a reação dele. Já tá todo bagunçado, mas tá cortado, vamos ver. Oi, oi. Oi, gente. Cortou? Gostou? Deixa eu ver direito, só com o celular na frente. E como é que eu vou gravar a sua reação? Rapaz, tá legal, velho. É pra viagem? Pra viagem. E as unhas? Hum, 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 hum. É do rock, é? Ela vai lá, vai lá, Emily. Tá vendo que às vezes eu sou mais idosa? Só às vezes. Só às vezes não, eu sei não. Olha nós no aeroporto, meu povo. Dois anos depois a gente voltou. Eu arrumei tudo e peguei chuva pra vir, não foi isso, mas adiantou nada. Adianta muita comida, mano. Aí a gente, nosso check-in a gente fez online. Aí vai lá só pro portão, né, pra ver se vai dar tudo certo. Acho que a gente só tem bagagem de mão, então não tem muito D.O. não. Hum, hum. É, o porto do Salvador tá tecnológico, viu? Você bota o celular ali, ó, com código de barra e libera a sua passagem. Que maravilha, meu povo. O Salvador tá chique. Gente, eu tô achando muito bonito esse aeroporto novo. Você achou o que, Sila? Hum? Tá achando que ele ia ser o aeroporto novo? Tá um pouquinho melhor. As lâmpadas todas do aeroporto na nossa região. Mas ficou tudo escuro. As lâmpadas. Tá bem iluminado, né? É, né, galera? Pra nem pensar como é que apoiava a linha aqui. Porra! Mas tá bonitão mesmo, hein? Porque era, era fé demais. Não, era poder que era fé demais. Só esse pedaço mais, aí pra mostrar. Sério? Parece bonitão, é. Porque lá na festa, você não precisa, né? Meu povo, tem até um lugar pra você sentar aqui bonitinho. Olha, todo stylish. Todo que, vai? Stylish. Tudo no ripado, ó. Na madeirinha. Tudo no ripado, mas não é corredor de móveis, né? Vem do aeroporto de Salvador, tá com a Mariana. Ó, que só é briga, viu? Privatizar isso aqui, vai dar... Vai dar... Vai dar B.O. Velho, a gente já sabia que tinha um bar da Pro aqui. Tava na expectativa de fazer a espera pelo... Pela aeronave. Tem mais lúdia. Não diria, mas não teve jeito. Ué, ué, ué. Tá fechado, velho. As coisas fecham. É como se a galera não bebesse madrugada, tá ligado? Se o aeroporto fechasse, né? Tudo bem você fechar junto, mas não fecha. Mas pelo menos a gente viu dessa vez que tem algumas outras opções que normalmente não tinha depois do embarque. E é bem bonitinho, né? Tem mesinhas. Eu só vim pelo cardápio, não vou mentir. Como tá falando, agora tem algumas outras opções depois da área de embarque. Se a última vez que você viajou, passou no aeroporto, foi antes da pandemia, como a gente, a guia daqui de Salvador, a parte aqui depois do embarque, tem algumas opçõezinhas. Tem um Ritaza, segundo o Mário, uma pizza na baguete. Foi o que eu vi. Chama-se sanduíche. Foi inventado a anúncia. Tem o tabuleiro, alguns outros lugares que, enfim, se você quiser comer alguma coisa melhor, alguma coisa, vai pra parte depois do embarque, que é melhorzinho. Hoje eu não tava mentindo, pizza na baguete. Hora de deixar um rim aqui no aeroporto. Fui 33 reais. Voo confirmado. Gente, nos banheiros fica essa plaquinha. A ocupação baixa, se tiver muito cheio, o que você é esperado lá de fora, não entra pra aglomerar. Achei massa. Já estamos em nossos assentos. Aguardaram o moço aí. Esse era o curso do descanso. Também ainda muito, o mais curto, porque vinha, nossa senhora, mostra aí, Maria, também. Apertadinho. Muito entretenimento, Maria. E apertadinho, meu bem. Ainda quer que relaxe. E tá cheio o voo, hein. E o entretenimento ficou por conta própria, né? Parece que foi no piscar de olhos, né? Mas não foi não, viu? Ficar com a máscara o tempo todo dentro do avião, deixou tudo mais tenso e mais demorado. A gente tentou dormir, tentou cochilar, mas demorou, viu? Chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos pra fazer uma conexão. Temos uma hora e meia, mais ou menos, né? Tem embarcar no próximo, pra Porto Alegre. E aí, Maria, sua sensação depois desses dois anos sem voar? Nossa, a única coisa ruim mesmo é ficar de máscara dentro do avião. O avião tava cheio, então dá um pouco de agonia. Mas eu tava com saudade de voar. É, dá aquela cadeira apertadinha, Maria? Esse sistema de entretenimento, Maria? Mesmo assim, a gente sabe que vai ser bom, né? Quando chega lá, então vale a pena. A gente pegou duas croissants. Quanto foi? 13 reais, né? 13 reais. E a gente traz junto, é isso aí. A gente precisou despachar nossas bagagens. Precisou não, que foi obrigado. É, porque quando a gente entrou, o avião parece que já tava cheio, sei lá, não entendi não. E a gente tá caçando aqui agora o lugar de pegar a mala. Tomara que já esteja lá na esteira, pra gente não atrasar a viagem. Eu sempre falo, ah, que o marido não falou, mas o avião já atrasou. Já atrasou uma meia hora aqui, entendeu? Eu já tô pirado. Nós desalugamos um carro pra chegar em Gramado. Preferimos pegar um carro, porque a gente fica mais livre lá na cidade. O rapaz resquente não ia pegar fila. Estamos mais em uma fila. A gente tá muito, muito atrasado em relação ao pornograma que a gente esperava. Depois de fazer, ainda vai parar em um lugar pra comer. Como vocês viram aí, eu coloquei uma rota diferente da que a gente tinha pensado. A gente ia pela rota mais rápida. Mas já que a gente vai entrar na hora do almoço, pra quase ir pra um lugar diferentezinho que a gente não sabia se ia passar, faz a volta mais longa e depois a gente vai descansar na tela. Mas é longa a seis minutos só. Seis minutos, pra mim, é uma eternidade. Pegamos um renegue de meu povo. E é assim, né? A gente queria uma coisa diferente, aí mudou a cor. Sim, bora. Bora, bora, Ciro. Tá nervoso de dirigir uma cidade nova? Olha o caminhão. Ah, Milena. Eu já tô tensa que eu vou ter que dividir com Ciro dessa vez. Graças aos vinhedos. Porque toda vez eu fujo, né? Eu dou meu migué e me saio dessa missão. Mas dessa vez não teve jeito. Vamos ver se essa cidade é bonita mesmo. Acho que a gente não vai passar por dentro da cidade não, Mari. Só pra gente voltar, que se você quiser a gente tem uma voltinha aqui por Pua. Entendi. A gente acabou de entrar e ultrapassar o limite da capital nacional do calçado, hein, galera? Segundo quase todos os vídeos indicaram, o melhor pra fazer as rotas, você não passar a estrada de chão, era vir por Novo Hamburgo. De qualquer forma, se você fosse fazer a rota romântica ou não, o ideal era passar por Novo Hamburgo. É o que tem as melhores pistas, né? Exatamente, pistolezinha. Eu tô indo devagar porque eu quase não tenho placa de velocidade aqui, mas... Acho que a gente viu era 80, mais ou menos a média. E a gente tá chocado que a gente veio pro sul achando que ia passar frio, o tempo como tá. O dia abertão, mais de 30 graus. Ciro tá aqui chateado. Porra, eu vim aqui. Mário também trouxe três casacos. A gente olhou o vídeo dessa semana dos instagramers da região e tava neblina, 14 graus. A gente trouxe o calor de Salvador pra... Pois é, a gente não consegue passar frio, rapaz. Entre as opções, escolhemos a rota romântica porque era linda de dirigir. E a gente tem gostado muito de dirigir nas viagens. Em Salvador, não. Mas nas viagens a gente tem gostado muito. E a rota romântica foi a melhor opção porque a estrada é linda demais. Gente, ó. Você estaciona aqui na rua. Ó as lixeirinhas que fofas. Parecem umas casinhas. E aí tem esse negocinho pra você pagar. Zona Azul. Tem até um moinho de vento, velho. O restaurante é enorme, viu? Será que vai ter comidas da Holanda também, Ciro? Vamos ver, Mária. Bom, o cardápio é o único. Pode escolher onde vocês quiserem. Se sentir melhor, fica à vontade. Nossa. Muito bonitinho. Aqui é o sofazinho aqui, Márcio. A gente tem uma foto, velho, dentro desse sapato lá, né? E é igualzinho. O Ciro já pediu a cerveja. Lógico. A gente tá aqui na Mário, mostro pra vocês como é, lá dentro. Eu prefiro ficar no Biergar, sendo que no verão você fica no Biergar. Quando for inverno, a gente fica na parte fechada. Viu? Pediu uma cervejinha. Porque agora sim, essa viagem tá começando. Cheguei no Rio Grande do Sul. Não, você tá na Holanda. Rio Grande do Sul ainda vai chegar. Assim que a gente chegou aqui, dentre as opções de comida, o aqui chamou minha atenção. Foi o Bitter Ballard. Quando eu abri o cardápio, eu já falei com o Mário. Tomara que tenha Bitter Ballard. Foi uma das coisas que eu mais gostei em Amster H. Aí você vai perguntar, entendeu? Não era o mortal que não fala o londês nenhum. O que é a Bitter Ballard? O Mário Grande do Sul. Você sabe nem se é assim que fala. Realmente. Daqui a pouco é Bitter. Ah, não. Mas é o mundo. Espero que esteja tão bom como as coisas que a gente comeu em Amster Helm. E o Mário tá à vontade, né? É, Mário vai tirar uma foto ali depois e a gente vai se sentir viajando de novo. Oxi. E tá fazendo o que? Ah, mas o Mário não entendeu. Quem entendeu, não entendeu. Não me atrapalha. Pedimos também essa linguiça aqui, que é artesanal, com esse queijinho. Acho que é queijo holandês, né? Eu espero que seja. Gostoso tá, não importa se é ou não. Se fosse queijo caro, vai ficar complicado. Gente, Zandão, super valeu a pena. Então, se vocês fizerem a mesma rota que a gente, passa lá que vocês vão gostar também. Não, povo, eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque a partir dessa entradinha aqui já é um outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Comenta muito, compartilha muito. E deixa aí embaixo nos comentários se vocês querem ver tudo de gramado, viu? Bora, valeu! Tchau!